Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tio Nerd e seja bem-vindo a gameplay de número 21 de God of War. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e já ative aquele sininho para você não perder nenhum vídeo novo. E deixa o like aí para fortalecer o canal também, beleza? Boca do Norte, o cinzel mágico. Chegamos aqui em uma área nova. Está um frio danado. Corpo de Tamur, um gigante aqui, olha o tamanho do cara. Como a cabeça falou ali, Tamur era um gigante ali que entrou em combate contra o Thor e acabou sendo derrotado. Um inimigo, um inimigo. Para começar bem a gameplay. Ele é bem... Ele é bem ágil para escapar dos golpes. Olha só o tamanho da garra dele, né? Dois agora. Quer dizer, um agora. Lembrando que as gameplays desse jogo, elas não são seguidas umas das outras, né? Elas são aleatórias. Para vocês conhecerem bastante sobre o jogo, né? Sobre várias partes do jogo. Beleza, se livramos, né? De dois inimigos. Lugar bonito, lugar bonito para caramba. Olha só. Todo congelado. Mas foi selado com magia. Essa porta não dá para entrar ainda. Tem um anel ali no dedo do gigante. No dedo do Tamur. Que tem um cristal vermelho. Pelo jeito, a gente vai interagir com ele. É. Estava certo. Troca. Parece que não aconteceu nada. Ah, dá para girar. Então, a gente vai tirar a flecha elétrica aqui e vai destruir. Ali tem um baú ali atrás. Ah, beleza. Olha aí. Mandou bem, rapaz. Obrigado. Foi ideia dele. Ácido sólido de Svartalheim. Outro lado agora. Opa. Abrimos uma passagem, então. Era isso, né? Vamos embora. Inimigos petrificados lá na frente. Quebrar eles daqui. Por precaução. E os sobreviventes? Ah, Tamur era um gigante de gelo. Quando morreu, seu último suspiro congelou tudo. Ah, então foi isso. Então, por isso que está tudo congelado aqui. É legal prestar atenção aí nas histórias do Miner, né? Ele dá bastante informação sobre o que aconteceu aí dentro da história, né? Do jogo. Está trancada com magia. Outra porta lacrada. Ah, passou por dentro. Olha só, cara. Os detalhes, né? Da pele do gigante. Tem escritas nórdicas aí para tudo que é lado. Opa. Opa, mais um baú. Esses baús aqui, geralmente, dão materiais, né? Para, opa, brafaneiras rúnicas da Serp. Geralmente, eles dão bastante materiais, né? Para você construir aí, fazer upgrades nas armas. Na volta e meia, eles dão aí alguma armadura. Olha só, cara. Nossa, que massa. Tem tapizeiro o lugar. O visual do jogo está a coisa mais linda do mundo. Obtei um pedaço do cinzel. Cinzel, o que será que é? Ele tem mais um baú. Olha o tamanho daquele martelo, cara. Nossa. Imagine como vai ser os próximos capítulos aqui dessa nova saga da mitologia nórdica. Vai ser de saltar os óleos para fora da cabeça, né? É hora da pancada. Esses lobos elétricos aqui do Atreus são muito bacanas, né? Porque eles deixam atordoado o inimigo ainda de tirar um pouco de dano. Abrindo o Babylon. Abrindo o Breast pra gente atacar. Bastante. Sem se preocupar. Ah, tem um... Um... Um Ancel de Gelo lá, ó. É o legal que ele acerta os próprios companheiros. Opa, sai de perto, olha só Quando ele faz aquilo ali, não dá pra ficar perto E o ataque, o ataque e o ponto fraco É só no peito Nossa, essa passou perto Toma Aí, vamos causar um daninho agora Tem que, olha lá Vamos lá, vamos lá Não deu tempo Opa Com certeza Nossa Ali, distorcendo o tempo Aí Ali, eu tenho Agora eu vou deixar pra trás Vamos focar no gigante Deu pra tirar um bom dano dele Oita Mais pesadelos Eles são fracos, né Então, de boa Mais um laser de gelo Ah, mais um pesadelo lá atrás Nossa Brota Que nem água daninha essas pragas As pragas Sempre se manter um pouco distante dele, né Por causa dos projetos que ele lança Só mais um golpe Prontinho É isso aí Acabou 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 mesmo Né Né Signo gélido de defesa Ainda sobrou energia aqui pra pegar Cara Cara, dê uma olhada só Nesse ambiente aqui Certo, mas Aonde tem que usar isso? Vamos dar uma olhada aqui então Pra investigar Pra investigar Certo Lá tem algo escrito Lá tem algo escrito Agora é hora de Explorar Já que foi limpo O local De Inimigos Vamos dar uma conferida De boa Com calma Ali um braceleta novo Nossa Olha só isso aí, cara Olha só Tem umas runas lá Pra gente Mudar Provavelmente Pra algum baú Aqui por perto Ah, lá Uma já foi Então Falta um Duas É um portão Aí lá dentro Tem Algo Bem importante Hum Então é isso Cheio de esquema Lembrando aí Galera Que Se vocês gostaram Da game play Deixa aquele joinha Gostaram do canal Se inscreva também O canal Tchnerd É focado Em games O que eu puder Mostrar pra vocês Em questão de jogos Vai estar Sendo postado Aqui no canal Independente de plataforma Que seja As plataformas Que eu tenho Eu vou postando Aqui no canal Os jogos Super Nintendo Playstation 4 Playstation 2 Playstation 1 Nintendo Wii É Mega Drive É por aí vai Conforme eu vou Adquirindo aí Os consoles Aí E os E os jogos Vou postando Aqui pra vocês Porque todo console Tem seus jogos Né Tem seus jogos Ótimos Tem jogos bons Tem jogos ruins Se você puder Jogar em todos Melhor coisa Se fazer Por mais que você Prefira Uma plataforma Você tem que Gostar dos jogos Né Eu sou assim Desde que O jogo For bom Tô jogando Não interessa Em qual plataforma Seja Porque o que importa São os jogos Você poder Jogá-los Né Se divertir Certo É lá Um baú Espero que esteja Coisa boa dentro Provavelmente sim Né Marca do Patrulheiro Lendário Encantamento É Só podia ter Algo bom O que vocês acharam Da nova mudança Que ocorreu Na franquia God of War Com esse jogo Aprovaram? Gostaram? Não gostaram? Comentem aí embaixo Eu na minha opinião Curti demais Essa mudança Achei muito Muito boa E foi necessária Para Revigorar a franquia Se continuassem Naquele ritmo Das mecânicas Dos antigos Provavelmente Esse aqui seria Apenas mais um jogo E nada mais Né Você pode notar Que é o último game Que saiu Que foi o Ascensão E ele vendeu Bem pouco Né Por Devido Ao jogo Ser Da mesma mecânica Dos anteriores Né A mecânica Já estava Então muito cansada Já E eles tiveram Que Mudar Atualizar Né A franquia Com esse novo jogo Aqui E eu curti bastante Achei muito legal A mudança Aí O combate Tem vezes Que o problema Da câmera Que atrapalha Um pouco Quando você vai Focar A mira Num inimigo Para atacar Só aquele inimigo Aí as vezes A mira Sai sozinha E isso complica Um pouco Olha só Cabeça de Itamur Mas o jogo Ficou excelente Ficou mais épico Ainda Visual muito bonito Os cenários Absurdamente Caprichados Os detalhes Dos personagens O jogo Tá show de bola Eu aproveito Opa Os inimigos Um pouquinho mais fortes Esse é Treblaço Né Isso aí Garoto Onde é ser Essa rafa Ali ó Vamos dar uma finalizadinha Esmagando a cabeça Ota Aí ó Vamos lascar um droga Opa Devagar aí Cada um Espera sua vez Ali ó Já era Ah mas esses caras São chatos Eles são rápidos O cara saiu da frente Que nem saber Olha só Esse já era Desmagando a cabeça Que nem Quebrando nozes Acho que você pegou ele É Ah tem mais Opa Aí sim Lá vem o ogro Dois Beleza Nada bala Ué Eles pegam os próprios E companheiros Para jogar Arregaçar no meio Seu louco Que bagunça É hora É hora do pau Tentar me focar em apenas um Tem muitos inimigos Aqui Eu dei complica Ai droga Se eu conseguir Pelo menos A sword wall Eu posso controlar Ele para Bater nos outros Nossa Pode deixar Deixando só os dois Aqui Fica de boa Energia Aí Fica de boa Que puxada Oita Esse sistema de combate Que deixa As batalhas Muito mais Brutais Você tem que Estudar um pouco O inimigo Para poder Achar os pontos fracos Se atacar na hora certa Nossa A machadada Dessa na boca Deu uma olhada Eita Aí sim Bonito de se ver Opa Pronto É isso aí Isso aí galera Então vou ficando aqui Com essa Gameplay fantástica De God of War Tudo bom para vocês Até a próxima E valeu Tchau Tchau